Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de novidades do Free Fire E hoje, galerinha, dia 6 de novembro, chegou aqui no Free Fire, mano, o Token Royale aí Com o troca de prêmios, com esta bananinha aqui, mano, que tá muito da hora essa skin Vou tá mostrando aqui pra vocês, que chegou aqui no Token Royale Já tinha chegado aí, né, mano, durante o final de semana, chegou também Essa arma aqui, né, que é... deixa eu só baixar aqui um pouco aqui o volume aqui Que eu acho que tá um pouco alto aqui Aí, agora sim, né? Então, chegou essa arma aqui, que é uma skin, ela é arma não, né? Uma skin da Águia do Deserto, mano, em forma de peixe Olha só que loucura, velho, isso aqui tá aqui disponível no GTA, mano, no Free Fire Tá? A partir... essa aqui chegou, mano, chegou no final de semana, tá? E aí, tá aqui disponível nesse Token Royale aqui Que você vai tá girando aí a partir de nove diamantes, né? Ou 10 tentativas de 79 Então, você que não sabe como é que funciona aqui, você vai girando E aqui tem as probabilidades pra você tá pegando ela, tá? Incluindo aqui a probabilidade de itens comuns, 53% de chance de você pegar E os itens épicos ou os raros, 3% e raros, 41% Já esse item aqui, que é item mítico, né? Míticos, que no caso é o item principal É 1%, mais de 1% ou 2% pra você pegar ele, mano Ou seja, é um pouquinho difícil você coletar ele, tá? E aqui pode pegar repetido, né? Por exemplo, que eu já tenho aqui, eu já possuo, né? E aí vai converter em Token Então, isso que torna difícil, né? O evento Além também que chegou aqui, o traje do pet Mandrako das Galáxias Que é esse aqui, ó Cara, tá bonitinho Esse aqui, eu acho que, se não me engano, já veio ele, tá? Esse aí, Spolio, né? Aqui, que é a caixa de loot Tá? Spolio quebra-crânio Chegou essa pintura facial da Argentina Já veio também, né? E aqui tem os tokens em estrela Porque é pra você trocar Você pega no bastante token Você vai trocar por 150 tokens Você pega também Aqui, a skin da pistola da Águia do Deserto, tá? Com 60, você pode trocar por essa skin da Katana Que é a Cybermina, tá? E aí, tem esses outros itens aqui Que você também pode pegar Incluindo a loja portátil aqui Com um token só, beleza? Esse aqui no evento do token royale Aqui da Águia do Deserto Peixe, peixe morto, beleza? E o que chegou hoje, mano Nessa madrugada Foi esse aqui, o token royale também Da skin do conjunto do Zé Abacaxi Tá? Que já tinha chegado aí na gringa E pra nós chegou agora Aqui no token royale Também como item principal Item mítico, né? Ou seja, vai estar mais difícil de você pegar 2% de chance de você pegar o item mítico E tem épicos Que são esses outros aqui Mais perto aqui Com essa raridadezinha aqui Já são mais difíceis, né? 3% E os raros 47 E os itens comuns 48, tá? E também tem os tokens Também tem essa saia também Aliás, deixa eu falar primeiro aqui Dessa saia Que é uma calça, né? Que seria doce banana Nossa, ó Doce banana É o nome dessa skin da saia Fica diferente, né? E aqui é a principal Na troca Conforme você for jogando Aqui, caso você for pegando aqui Esse tokenzinho Que é o token estrela do mar Você vai poder trocar também aqui Pelas skins, tá? Só que aí aqui, mano Tem, além do token estrela do mar Você vai precisar desse outro token aqui Que é o token Deixa eu só voltar aqui Deixa eu fechar aqui Voltar aqui o nome do token Que é o estrela do mar E o token concha do mar, tá? Pra você trocar pela skin Você precisa de dois tokens Da coxa do mar Né? E se for pela saia Você pode conseguir trocar ela Pelo token estrela do mar Normal, tá? A saia A saia do que no caso É a calça, né? E também tem o gelo Que é a parede de gel Festival Festival de quê? Festival da alegria Tá? Que é essa Bacaninha, legalzinha, né? Tem também essa caixa aqui Que vem com essas camisas aqui Camisa especial Tem a caixa de... Que vem o pacote do açougueiro Tá? Que é esse aqui O pacote chefe, né? Tem o pacote chefe Que é a caixa Que é a caixa Pacote Pacote abóbora, tá? E também tem a caixa Pacote chapéu de bruxa Que vem essa skin aqui Que é a skin Autoridade bruxão Tem ela aqui Em partes também Completas Mano, esses eventos Vocês sabem que o token royale Ele é bem roubadinho, né? Mano, ele é bem roubadinho Então é meio difícil Você pegar as coisas Tinha chegado também Na semana passada Sexta-feira, se eu não me engano Chegou a nuvem Aqui a nuvem voadora, né? Que é a nuvem vizinha do Goku Essa aqui é também da hora E também tem esse emoji aqui É... Animação, né? Quando você fica o melhor da partida Ou quando você Alguém te convida pra partida Você chega nessa nuvem voadora Que eu acho bem da hora Inclusive eu já tenho ela Há um tempo, né? Aí além disso Tem o diamante royale Que eu já fiz aqui Um vídeo mostrando pra vocês E também tem o ouro royale Também que eu já mostrei Pegando ele, beleza? Essas aqui são as novidades que chegaram aqui Mas não é só isso, mano Aqui na parte de eventos Chegou também as missões As missões aqui É no Frifas Bruxão Frifas Bruxão Evento distribuindo dano Então você tá pegando aqui, ó Essa skin do Mandakaru Aliás, esse aqui é o pet, né? Mandakaru Caso você ainda não tenha Você tá pegando aqui o pet Eu acho que o pet ou não é skin? Acho que o pet mesmo É o pet mandakaru Basta completar 4 mil de danos E vai tá pegando também a skin dele Que é o traje do pet Amuleto do... Amuleto do cacto, tá? Que é essa skinzinha aqui, ó Bem daorinha também, né? Pra pegar a skin você precisa de 6 mil de danos Então com 6 mil de danos É feito muito fácil isso aqui, né? Você pode jogar aí com gladiadores Que vai dar pra você fazer Ou até mesmo uma classe Que você vai conseguir 6 mil de danos Pegando aqui todos esses itens, né? Que é a do Ticket Ouro Essa skin do Mandakaru E, aliás, ali o pet Mandakaru E aqui a skin dele, beleza? Então, galera Essas são as novidades pra hoje Dia 6 de novembro aqui no Free Fire Aqui, GTA, mano Eu tô tão focado em GTA Que eu tô trazendo vídeo aqui de GTA também Bem, então deixa o like aí, galerinha Valeu, tamo junto É nóis, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!